Fala pessoal, eu sou o Alisson, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouco sobre essa pasta de amendoim aqui a pasta de amendoim sabor cookies and cream da Dr. Peanut a pasta queridinha do momento, mas será que ela é realmente boa? Bora ver aqui nesse vídeo mas antes, se você for novo por aqui, não se esqueça de já chegar deixando o seu like porque isso ajuda muito esse nosso vídeo a chegar em mais pessoas quando nós olhamos aqui atrás dela, nós já vemos que ela tem muitos ingredientes bons muita coisa gostosa, como amendoim torrado, creme de chocolate branco, leite em pó whey protein sabor baunilha, cookies zero adição de açúcar aí tem outros vários ingredientes devem ter adoçantes, conservantes, essas coisas, tem bastante coisa e quando nós vamos olhar a tabela nutricional dela da porção de 20 gramas, que é equivalente a uma colher de sopa ela contém 103 calorias, 7,3 gramas de carboidratos 0,6 gramas de açúcares, 4,1 gramas de polióis e o que são esses polióis? os polióis, conhecidos também como poliálcool ou álcool do açúcar são carboidratos que tem sido utilizados como substitutos da sacarose o famoso açúcar de mesa, esse que a gente tem em casa então, teoricamente, essas 4,1 gramas de polióis poderiam entrar aqui na tabela nutricional como carboidratos só que eles separaram para ficar mais bonitinho contém também 3,6 gramas de proteína 7,9 gramas de gorduras totais 1,5 gramas de gorduras saturadas zero gordura trans e 0,7 fibra alimentar e só 17 miligramas de sódio é uma tabela até que bem completinha mas como você pode ver, tem bem mais carboidrato do que qualquer outra coisa é um excelente produto para você que, assim como eu, tem muita vontade de comer doce que tem que comer pelo menos um docinho por dia se não sente falta mas não é um produto com baixo teor calórico com pouca caloria então, se você está procurando um produto com pouca caloria esse aqui pode não ser muito interessante para você ela contém também whey protein na composição já vem aqui na frente do rótulo dizendo e é uma coisa muito boa eu fiz as contas e nesse pote aqui de 650 gramas você encontra cerca de 117 a 120 gramas de proteína vai variar ali dependendo do sabor é uma quantidade até que boa e como você pode consumir essa pasta de amendoim aqui? você pode consumir ela com frutas você pode consumir ela pura que é o jeito que eu mais gosto deu vontade ali, você pega uma colher e come você pode consumir ela também junto com o pão integral nesse ponto você tem toda a liberdade do mundo para encaixar ela na sua dieta eu já deixei uma colher aqui separada para te mostrar como que ela é a minha já está quase no final aqui como você pode ver e ela não é muito mole não ela tem essa textura aqui ó até cai da colher mas não é nada muito, muito mole não só que isso aqui é muito bom muito bom mesmo diz no rótulo que ela não contém açúcar somente o açúcar ali dos próprios alimentos mas você percebe que ela é bem doce ela é bem gostosa mesmo eu já provei outras partes de amendoim só que de sabor essa daqui se destaca muito ela é muito boa se você está pensando ali em comprar para botar na sua dieta você pode comprar sem medo que você vai gostar muito eu vou deixar aqui embaixo também o link que eu encontrei com o melhor preço e com frete grátis só clicar e garantir a sua nesse botão aqui de 650 gramas eu paguei 49 reais e realmente vale muito a pena comenta aqui embaixo se você quer que eu traga os outros sabores dela aqui no canal que se tiver comentário eu compro os outros e trago aqui tamo junto